Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo. Meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização de como você criar a sua conta no Discord e no Me Journey para você criar as suas imagens de forma ilimitada, totalmente de graça. Bom, os dois vídeos que eu tinha criado anteriormente com um método, o Me Journey foi atualizado e o método não está mais funcionando. Então eu vou mostrar agora uma outra maneira de você continuar utilizando o Me Journey depois de atingir o limite das 25 imagens que ele disponibiliza. Então, basicamente você vai seguir o mesmo passo no Discord, vai clicar aqui, vai dar o nome de usuário, vamos ver se está disponível. Vai marcar essa caixinha e vai preencher o que ele está pedindo aqui. Por favor, clique em cada imagem contendo relógio de mão. Então você vai vir aqui, aqui, só essas duas opções, verificar. Vamos colocar aqui, data, mês e ano. Próximo, criar o meu para meus amigos e eu. Próximo, criar, pular, leve-me ao meu servidor. Beleza, aqui agora vai ser obrigado a adicionar aqui um e-mail e uma senha. Só que digamos que você já utilizou um e-mail. E aí se você for tentar utilizar o mesmo e-mail, o que vai acontecer? O Me Journey, ele não vai aceitar porque lá já está cadastrado. Então você, quando entrar lá no Me Journey, vai ver que continua com a limitação. Você já atingiu a limitação. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar o mesmo e-mail que você já criou uma conta anterior. Você vai vir aqui e vai adicionar o e-mail. Por exemplo, eu já criei uma conta com esse e-mail aqui. E depois que eu atingi o limite, eu deletei ela. E hoje eu já consegui criar uma outra conta. Eu vou mostrar aqui. Olha só. Eu estou gravando esse vídeo. Deixa eu fechar isso aqui. Estou gravando esse vídeo hoje, dia 23 do 2, às 20 horas e 17 minutos. E eu criei uma conta hoje, como você pode ver. Olha só. Olha só. Às 16 horas e 58 minutos. E aí, ele mandou a verificação para cá. Então, é isso que você vai fazer. Você vai adicionar aqui o e-mail. Mesmo que você já tenha criado uma conta com esse e-mail. Você vai adicionar esse e-mail. Só que aqui, antes de arroba, o que é que você vai fazer? Você vai adicionar o sinal de mais. E você pode colocar qualquer extensão. Inclusive, eu vou colocar a seguinte. GPT1. Por quê? Porque eu já tinha colocado GPT. Então, agora eu vou colocar GPT1. Quando você atingir o seu limite de 25, aí você pode utilizar o mesmo e-mail. E aqui na frente, aqui atrás de arroba, você vai colocar o sinal de mais. Vai colocar GPT1. Se você está criando a sua conta agora, utilizando a extensão, você vai colocar GPT. Ou você pode colocar... Mas é importante que tenha o mais aqui. E após o mais, você pode colocar GPT. Na próxima conta, GPT1. Na outra, GPT2. Na outra, GPT3. E o que é que vai acontecer? O Discord, ele vai ignorar essa informação aqui. E vai mandar o link para o seu e-mail normal. E você vai conseguir criar. Então, vamos lá. Eu vou escolher aqui uma senha. E, olha só. Agora eu vou criar a conta. Lembrando, mais uma vez. É obrigado. Você coloca aqui o sinal de mais. Antes de arroba. E você colocar uma extensão como essa aqui. Aí você cria a senha. E você vai criar a conta. Olha só o que ele está dizendo. Que ele acabou de enviar um link de confirmação. Agora, olha só. Eu vou salvar aqui. Perceba que o meu e-mail não tem essa extensão aqui. Mais GPT1. Não tem. É só inglês. Masterfluency. Arroba.gmail.com Mas olha só o que vai acontecer. Ele vai ignorar aquela mensagem. E vai mandar, mesmo assim, para o meu e-mail. Você pode ver que eu tinha mostrado para você. E agora, chegou aqui. A mensagem. Olha só. Precisamos que você confirme. Então, eu vou clicar aqui em confirmar. 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 Então, perceba que essa é a segunda conta que eu estou criando com o mesmo e-mail. O segredo está em você utilizar aquela extensão. O mais antes do arroba. E você colocar uma siglazinha. GPT. GPT1. GPT2. GPT3. E assim sucessivamente. Continuar para o Discord. Bom, aqui eu vou fechar. Aqui agora no Discord. Você vai vir aqui nessa opção. Explorar servidores públicos. Aí aqui. Se você não encontrar aqui o nome MidJourney. Você vem aqui e você procura aqui. Mas ele já está aqui. Então, você vai vir aqui. E clicar aí no servidor do MidJourney. E aqui. Você vai clicar aqui nessa opção. Entrar em MidJourney. Da outra forma que eu tinha ensinado. Ele não permite mais que você envie a mensagem aqui. Você vai ter que entrar no servidor. Você vai ter que configurar. Eu vou fechar isso aqui. Eu cliquei aqui, né. Aí aqui ele vai dizer. Espere. Você é humano. Vou clicar aqui. E vou confirmar aqui. Clique em cada imagem que contém uma bola de futebol. Vou clicar aqui. Aqui. E aqui. E verificar. Pronto. Já entramos. Aqui. Eu vou pular isso aqui. Eu vou terminar aqui. Se você quiser, você pode marcar. Mas vamos lá. Eu vou vir aqui agora em... Aqui em... Aqui em... Nas salas. New common room. Aí tem newbie 125. Para você vai ter o nome newbie. Só que número diferente. E aqui eu vou clicar nessa sala aqui. E agora ele vai me permitir criar as minhas imagens. E aqui segue aquele mesmo procedimento. Quando você pedir para criar a primeira imagem. Ele vai pedir para você aceitar os termos de uso. Então vamos lá. Vamos ver se está funcionando. Barra. Imagine. Aqui o prompt. E aqui eu vou pedir. Você pode digitar em português ou em inglês. Ou o prompt. Daquilo que você quer. Eu vou digitar o seguinte. Gorila gigante. Escrevendo em uma folha. Estilo futurístico. E vou dar enter. E aqui ele vai dizer que eu tenho que aceitar os termos. Eu vou aceitar. Já foi aceito. E agora. Ele manda essa mensagem. Você não precisa entrar aqui. Agora é só esperar. Olha só. Aqui o gorila. Não ficou totalmente conforme o que eu pedi. Porque eu pedi um gorila gigante. Só que escrevendo em uma folha. Talvez se eu tivesse traduzido para o inglês. O resultado fosse melhor. Bom, mas o objetivo aqui era mostrar para você que o método, esse novo método, ele funciona. E você pode utilizar. Como você pode ver. Olha só. Essa aqui foi a primeira mensagem. Quando eu criei uma outra conta. No notebook. Às 16h58. Há três horas atrás. E essa aqui. É a segunda conta que eu criei. Perceba aqui o nome dessa conta aqui. É Moisés 29. E o dessa outra aqui já é Moisés Santos. Às 18 horas e 19 minutos. Às seis minutos atrás. Então, o segredo é você utilizar. Você utilizar aquela extensão. E olha só. Essa extensão aqui. Atrás do arroba. Você coloca o mais. Aí pode ser GPT. Ou pode ser qualquer outra sigla. Mas você pode utilizar GPT. Depois GPT1, GPT2, GPT3. Que ele vai mandar para o seu e-mail oficial. E assim você vai continuar utilizando várias vezes. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Deixe um joinha. Um comentário. Dizendo o que você achou dessa nova dica. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.